Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas estou com muita saudade. Vamos ao Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos se ofendia, não nos deixeis que a tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Na nossa aula de Geografia nós iremos falar sobre os imigrantes, vamos lá entender o que são imigrantes? Os imigrantes, com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. Os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses e mais do fim do século e em menor quantidade japoneses e outros asiáticos. Aí vocês podem observar o fluxo dos primeiros imigrantes, vamos continuar nossa leitura. Os imigrantes que chegavam ao Brasil, trabalhavam principalmente nas lavouras de café. Nessa época, o café se destacava como um cultivo mais importante. O avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Nós observamos que quando houve essa colonização, o Brasil começou a ser povoado e descobriu-se que as terras eram enormes, que existia-se muita terra para plantar. Os imigrantes entenderam que aqui poderiam iniciar uma nova vida. Os imigrantes descobriram uma nova oportunidade para se equilibrar financeiramente. Então, se destacaram nas plantações, uma das maiores e até hoje considerável são as plantações de café. Vamos para a nossa próxima página. Página 20. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuem para compor a pluralidade étnica e a cultural do povo brasileiro. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos imigrantes. Nós temos aí um exemplo. A festa de rua mais tradicional de São Paulo acontece todos os anos, durante um mês inteiro, no bairro da Bela Vista, mais conhecida como Bixiga. A festa de rua é a festa de Nossa Senhora, a Chiropita, organizada pelos imigrantes italianos desde 1908, pouco depois de terem chegado ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Vamos continuar com essa leitura. O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados. Você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? Os imigrantes costumam sair de seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados são motivados a sair de seus lugares de origem, por causa de desastres naturais, crises políticas, guerras ou perseguições por motivos diversos. Importante saber, migração, movimento populacional de pessoas de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Imigrante, pessoas que saem de um país e vão para o outro. Imigrante, pessoa que chega a um novo país. Essa foi a nossa aula. Beijos. E nós temos a nossa atividade da página 21 até a página 23. Espero o retorno no nosso WhatsApp. E aí E aí E aí E aí E aí